Acredi Escrevi se você disse e não foi de acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriu agora a trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora, vi dois só dias e a vida que agiu sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação 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 Oh, oh, oh Obrigado.